Mudar um pouquinho de assunto, olha só, em Presidente Prudente, o Centro de Controle de Zoonoses divulgou os primeiros 15 casos de leishmaniose canina em 2018. Os registros foram constatados aí em 11 bairros da cidade. Vale lembrar, pessoal, que no ano passado foram 468 casos. No próximo sábado, o CCZ vai fazer um plantão no Jardim Itapura II, ali na Zona Leste. As ações visam, então, a chipagem e também a coleta de sangue para a verificação de leishmaniose nos animais. É sempre importante reforçar o seguinte, que para evitar que o mosquito transmissor da doença se prolifere, você tem que manter os quintais limpos, sem restos de folha, sem fezes de animais, justamente porque esse é o ambiente propício para a proliferação do mosquito palha.